Dois dos irmãos pevenses são engolidos por um portal para dentro de Nárnia, só que agora, junto com o primo Eustáquio. As nossas aventuras hoje são em alto mar, em A Viagem do Peregrino da Alvorada. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a essa playlist maravilhosa que aborda vida e obras do nosso querido Jack. Você está na playlist Teteleus e eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e estou aqui com vocês nesse intensivo de vídeos sobre as Crônicas de Nárnia, justamente porque as obras estão sendo relançadas em 2023 pela editora HarperCollins Brasil. Inclusive, essa edição que vamos falar de hoje foi lançada pela primeira vez em 15 de setembro de 1952. Na verdade, A Viagem do Peregrino da Alvorada foi o terceiro livro lançado, porém, em ordem cronológica, é a quinta crônica. E já que estamos falando, então, de relançamento e de um clássico, que é as Crônicas de Nárnia, já sabe. Comece esse vídeo apoiando o canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, só que hoje o comentário, que tal você comentar um emoji que lembra alto mar, aventuras, um barquinho, vai combinar bastante com a história. E se você ainda não conferiu os outros vídeos de As Crônicas de Nárnia, te convido a assistir, mas depois desse vídeo aqui. Agora vamos falar sobre esse lindão aqui que está em minhas mãos, porque temos bastante a conversar. Essa crônica aqui é bem incrível. Quero começar falando sobre a edição física. Quando a HarperCollins Brasil lançou essa capa, eu gosto demais dessa cor, eu pensei que com certeza seria a minha capa favorita, e quando chegou, realmente é. Para mim, foi a capa mais bonita lançada até agora, Ainda não sei qual será a capa da Última Batalha, que ainda não foi anunciada no momento que estou gravando o vídeo, mas realmente acho que vai ser difícil de bater uma beleza dessa daqui. Aqui na capa nós temos apenas dois dos irmãos Fevence, que são os dois que participam da história, que é Lúcia e Edmundo. E além disso, nós temos o Príncipe Cáspio aqui, e temos o Príncipe Edmundo, essa joia rara que já já a gente comenta melhor. E temos o ratinho Hipship, que está aqui fazendo parte como um grande valente, nós conhecemos o personagem lá em Príncipe Cáspio, e ele permanece na história, o que é super legal, porque ele é um personagem muito bacana mesmo. Então, veio nessa cor aqui, desse azul verde água, turquesa talvez, a padronagem normal das outras edições que eu tenho mostrado para vocês. Então, tem aqui em dourado, hot stamping, né? Aqui do lado também, então quando você coloca os livros de lado, todos são iguais, como vocês podem ver ali no cenário também. Nós temos até o terceiro e agora o quarto, e aqui o símbolo da editura. Aqui atrás nós temos o mesmo quadro que tem em todos os livros, e o fundo de todos eles está em branco. Então, todos combinam, só que cada um tem uma ilustração autoral da Pauline Bynes, né? Inclusive, no primeiro vídeo dessa série toda, fala um pouquinho sobre a ilustradora, e que foi escolhida a dedo por Cécile Lewis, e a gente consegue entender o porquê, né? Realmente são ilustrações muito lindas e são canônicas. Conforme vai acontecendo a história, a ilustração está ali do lado, mostrando o que está acontecendo. Isso é muito legal, torna a leitura muito dinâmica, para a gente que é adulto e para o público infantil também, acho que é perfeito. E aí, como eu falei para vocês, essa contracapa é diferente em todos os livros. Então, aqui nós temos a viagem que o Peregrino da Alvorada fez. Peregrino da Alvorada é o nome do navio que eles estão. E aqui nós temos o mapa, então, todo em azul, coisa mais linda. Só que a cereja do bolo está aqui. Olha isso, gente! É muito lindo! Aqui nós temos detalhes do Peregrino da Alvorada. Eu gostei muito da combinação de roxo. Nós temos o roxo aqui e temos o roxo aqui também. Inclusive, coloquei até uma roupa que combina com o livro. Perceberam isso? Comenta aqui. E olha só, lindo demais. E aqui ele comenta, ó, o que é boreste, o que é bombordo. E mostra os alojamentos, o quarto da Lúcia, todos os detalhes. E isso aqui eu achei lindo demais. E é válido, caso você tenha comprado o livro, que você olhe aqui para conhecer a anatomia do navio antes de ler a história. Porque é bem legal. Porque, inclusive, tem algum trecho que ele fala assim, ó. É importante, caso você ainda não saiba, o que é bombordo e boreste. Agora você precisa saber que é esquerda e direita, porque a partir daqui ele não fala mais em esquerda e direita. Só bombordo e boreste também. Então, assim, em termos de edição física, foi a que eu mais gostei até agora, de longe. E vocês conseguem ver até pela minha empolgação ao mostrar o livro. E vamos conversar sobre a história. Como eu comentei com vocês e, inclusive, está na capa, os irmãos Susana e Pedro ficaram de fora dessa história. E, na verdade, nós lemos o Príncipe Caspian e ali Aslan comenta com Susana e Pedro que eles já estão ficando muito velhos para entrar em Narnia. E agora, então, Susana está viajando junto com os pais, Pedro está estudando. Então, nós contamos com Lúcia e Edmundo. E vou ser muito sincero para vocês, eu não senti falta dos dois irmãos que ficaram de fora. Na verdade, eu já tinha sentido que no Príncipe Caspian eles tinham perdido um pouquinho do brilho. Assim, não eram os personagens mais legais, por exemplo. Agora, se tirasse Lúcia dessa história, eu ficaria muito chateada, porque essa menina é um doce. E o Edmundo teve um amadurecimento muito grande em Um Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. E agora ele está super legal. Para mim, é o personagem mais realista da história. Ele se tornou realmente um favoritinho aqui, quem diria, né? Porque no primeiro livro ele é aquele personagem chato que ninguém gosta muito. E agora ele é um personagem super bacana. E nós temos a presença ilustre do personagem top irritante, que é o Eustáquio, primo da Susana, do Pedro, Edmundo e Lúcia. Então, a Lúcia e o Edmundo vão passar um tempo, uma temporada, na casa dos tios e tem Eustáquio lá. E, gente, a construção desse personagem, ele é extremamente irritante? Ele é. Ele é chato? Ele é também. Só que ele é o chato que chega a ser engraçado de ter um chato e reclamão. E a presença desse personagem nesse livro é uma presença muito necessária. Não teria como tirar o Eustáquio da história e deixar a história legal. Até porque ele passa por um amadurecimento que hoje eu já converso com vocês. Mas acontece, então, que a Lúcia e o Edmundo estão em um cômodo da casa dos tios, observando um quadro. E aí eles estão conversando ali com muita saudade de Narnia, com muita saudade de Aslan, comentando quando será que a gente vai voltar, porque há essa promessa que a gente vai voltar pra lá um dia. E eles começam a perceber como aquele quadro é extremamente realista. E aí o Eustáquio entra no cômodo e começa a falar assim, nossa, essa história de Narnia de novo, né? É coisa de criança, é mentira, não sei como que vocês acreditam nessa balela. E eles começam a observar que o quadro está extremamente real. É o quadro do Peregrino da Alvorada e eles começam a perceber que as ondas parecem que estão se movimentando até que o quadro se torna um portal e eles são sugados pra dentro de Narnia. E fica aqui um exemplo de ilustração canônica. Ilustração canônica, então, são aquelas que acompanham a história e aqui é o exato momento em que eles são sugados pra dentro do quadro. E vocês conseguem perceber a riqueza de detalhes, né? O Peregrino da Alvorada é muito bem desenhado em todas as cenas, então a Pauline não tinha preguiça de desenhar todos os detalhes que o navio tinha. Então ele tem todos os detalhes aqui, tem na contracapa e na entrada de cada capítulo também nós contamos com um pequeno peregrino, olha só, que fica aqui na entrada de cada capítulo e os capítulos têm título também, olha só. Então aqui eu abri no capítulo 2, tem o peregrino, tudo ilustrado, é tudo muito bonito. E aí eles caem pra dentro desse portal e caem em alto mar e começa aquela loucura, eles estão se afogando e eles são salvos pelo Príncipe Cáspia, que salva eles, puxa pra dentro do Peregrino da Alvorada e aí eles começam a navegar junto com o Primo Eustáquio. Nós temos também a presença do Camundongo Ripship, que é muito importante, extremamente valente, permanece com os atributos positivos que ele já tinha em Príncipe Cáspia. E aí dentro do Peregrino da Alvorada eles estão ali dividindo comida, dividindo água e o Eustáquio, ele fica muito irritado, ele não queria estar lá e ele está extremamente aborrecido por ver que Nárnia era verdade e ele faz até um diário de bordo, que é a parte que eu falei, ele é tão chato que chega a ser engraçado. Então aqui eu vou colocar pra vocês um trechinho do diário dele em que ele comenta Então ele sempre comenta como se ele fosse o 100% correto e tudo ao redor estivesse errado. Tem até uma parte que ele tenta roubar água potável, mas aí o Camundongo pega ele no pago, então é bem engraçado mesmo e a gente vai aprendendo a gostar de Eustáquio ao longo da história. Mas por que eles estão em alto mar no Peregrino da Alvorada? O Príncipe Cáspia comenta então que a missão dele é encontrar os sete fidalgos perdidos e agora o livro vai mostrar as aventuras entre as ilhas e cada ilha acontece alguma coisa, um problema pra eles solucionarem, uma história diferente, o que torna o livro muito dinâmico. Não é um livro tedioso, a cada ilha, a cada momento ali sempre tem ação, é um livro com bastante ação. E, além disso, Cáspia tem vontade de encontrar o fim do mundo, que é a terra de Aslan. E aí fica aquela dúvida, será que Aslan vai aparecer? Quais são os conflitos que aparecem aqui? E os outros irmãos Bevense vão retornar à história? Isso tudo você vai precisar ler ou reler, assim como eu fiz. E eu já quero deixar o meu elogio aos personagens. É muito legal ver como Céssio Lewis construiu e amadureceu os personagens ao longo da história. Por exemplo, a Lúcia que nós temos aqui no Peregrino da Alvorada é muito diferente da Lúcia do Leão a Feiticeira e Guarda-Roupa. É uma Lúcia mais madura, ainda doce, mas é legal acompanhar esse crescimento. Eustáquio também passa por uma reviravolta no livro, se torna um personagem muito legal e o Edmundo continua sendo aquele pé no chão. Então, você precisará matar a saudade dessa obra ou conhecê-la pela primeira vez. Inclusive, a Viagem do Peregrino da Alvorada foi adaptada para o cinema em 2010, sendo o terceiro filme da trilogia As Crônicas de Nárnia. E essa foi a resenha da Viagem do Peregrino da Alvorada. E eu me lembro que no primeiro vídeo eu falei O Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa é meu livro favorito e nada muda isso. Você sabe que ao ler, reler as histórias novamente, não tem como escolher um favorito. Então, estou aqui publicamente falando para vocês. Talvez eu não tenha um livro favorito de Nárnia. Eu vou precisar ler até o último e aí a gente conversa novamente. Eu indico muito esse livro, 10 de 10, com certeza 11 de 10. E eu indico para você que se você for comprar, não é por qualquer link. É pelo link de associado que está aqui na descrição. Existem várias formas de ajudar o TT a crescer. Então, leia aqui na legenda que você ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Vai, é de graça, mas para a gente ajuda muito. Deixe seu comentário também, o que você acha sobre essa obra. Se você já leu, se você quer ler e está acompanhando aqui as resenhas do TT. Isso vale muito para a gente. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor, o meu canal te convida a conhecer. Bora lá! Tem o link aqui na descrição também. E eu te espero no canal no YouTube e também no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. E aí a gente não depende de se encontrar só por aqui. Mas, de qualquer forma, eu te espero no próximo mês com o nosso TT Lewis, com o próximo livro de As Crônicas de Nar. Um beijo da Gabi. E aí Tchau, tchau.